Coincidência ou não, na semana passada começamos aqui a leitura da novel da Rúquia. E é muito bom, traz bastante coisas novas sobre o final, o destino final, após a conclusão do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Acredite em ou não, hoje tivemos uma maravilhosa notícia diretamente do Chitikubwi, lá do Clube Outsider. Então, pessoal, pra saber isso e muito mais, confere o Jair. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo aqui de hoje é um vídeo rapidão, mas eu vou trazer uma informação sobre o anime Bleach. Na verdade, são duas informações maravilhosas pra nós aí. E já aproveito pra convidar vocês a me seguirem no Instagram, não só do meu Instagram, mas também da Sassimaki. E vocês vão estar participando de um sorteio lá, de uma camiseta agora da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Essa belíssima camiseta aqui. Se você quer participar e quer ganhar as camisetas, não deixa de seguir o DC no Instagram e também a Sassimaki. Tá tudo aqui na descrição. Durante essa semana eu vou fazer um sorteio com vocês e eu quero vocês participando. E já vestindo a camisa de Bleach Blood War, se preparando para o retorno do anime. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte. Clube Outsider. O que é Clube Outsider? Já tinha o ano passado, onde o Cubo trazia várias informações. Informações boas, como por exemplo, anime Bleach não vai ter censura. Também trouxe que ele mesmo estava trabalhando no designers dos personagens para a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, no anime. Esse ano vai continuar e vai expandir mais o Clube Outsider. Vai vir para outras localidades. Por quê? Simplesmente porque está fazendo um maior sucesso. E o pessoal está gostando das respostas que o Cubo está trazendo sobre dúvidas que ficou no mangá de Bleach. Porém, não é só do mangá que ele vai falar. Ele já deixou bem claro que vai trazer assuntos referentes ao retorno do anime Bleach. Coincidência ou não, como eu falei no início do vídeo para vocês, eu comecei a trazer para vocês capítulos da novel da Hulk. Para quem não assistiu, assista. É maravilhosa, é tão boa quanto a novel do Isagi e também a novel do Asashiro. E pessoal, acreditem, Cubo respondeu duas perguntas maravilhosas. Veja aí. Titecubo revelou hoje algumas informações muito interessantes na sessão de perguntas e respostas. Primeiro, ele confirmou que o anime Bleach, agora que vai retornar, vai expandir os seus eventos. Ou seja, todas aquelas lacunas, faltas de batalhas, vai ser completada. E falou que no primeiro momento, agora, ele vai mostrar quem atacou a Hulk. A primeira batalha da Hulk. Na primeira invasão dos Quinces, a Hulk foi realmente derrotada. Agora, por qual Quincy, vamos descobrir com o retorno do anime. E na segunda pergunta, olha só. Ele provocou uma possível adaptação em anime da novel da Hulk. Que a gente está começando a fazer a leitura aqui no canal e é muito boa. Será? É quase que certeza se o Titecubo falou. E isso é muito bom. Então, 9 do Isagi, quem sabe até a 9 do Asashiro. E outra coisa que a gente fica aqui no ar, numa pergunta. Isso eu gostaria de perguntar pra vocês aí. Como vocês sabem, Byakuya tinha que ter... Tinha não. Tinha morrido no mangá. Porém, após ataque a Shonen Jump dos fãs, Kubo trouxe ele novamente. Na verdade, foi a Divisão Zero que trouxe ele novamente. Será? Será que Kubo pode estar colocando isso no anime? Porque isso iria impactar e muito. Eu sou fanzaço do Byakuya. Mas o impacto do Byakuya morrer no anime. E a Hulkya vim de se vingar depois do Asnode. Seria incrível, pessoal. Seria incrível mesmo. Mas o que vocês acham? Será que Titecubo pode mudar isso também? Ou não? Ele vai seguir uma linha reta e só vai adicionar pontas soltas que ficou no mangá. É uma pergunta a se fazer aí. Beleza, pessoal? Olha que bacana. Várias coisas novas chegando. Muita coisa legal chegando. E provavelmente toda segunda-feira eu vou trazer uma news aqui pra vocês. Ou sobre o mangá, ou sobre o anime. Pelo que eu entendi, Titecubo toda segunda-feira vai trazer coisas novas do que ele está trabalhando e o que eles estão planejando com o anime Blade. Então, se você é adão aqui, que é aqui em tempo real. Aqui é o canal da Blade Brasil. Muito obrigado por me assistir. Não perca os últimos vídeos. E, claro, aquela panca aí. Até o próximo vídeo. Tchau.